Olá a todos, hoje trago-vos mais um vídeo e o vídeo de hoje é sobre a minha experiência terrível nos saldos e claro que vos vou mostrar aquilo que eu comprei, portanto mas é começar Portanto, eu já não vou a um primeiro dia de saldos há imenso tempo porque sempre ou estava a trabalhar ou estava ocupada e este ano eu virei-me para a Cláudia eu quero ir ao primeiro dia de saldos até fui uns dias antes por engano e toda a gente me dá mensagens põe-se, não é hoje, não é hoje, vocês todos tentaram me avisar e eu já lá estava e depois é que percebi que não era nesse dia, então e depois foi no dia que começou em que foi terrível, foi terrível porquê? porque havia imensas pessoas, é normal tanto como eu fui de manhã, imensas pessoas foram de manhã e é claro que a primeira loja onde eu fui foi à Zara porque é onde as descontes a alunos valem a pena e que se nota-se mais diferença de vez em quando então foi logo à Zara pá, eu estive lá duas horas ou mais, porque primeiro para encontrar a roupa era uma grande confusão normal, depois só para experimentar a roupa tive 40 minutos na fila depois só para conseguir pagar os itens foi mais uma hora e tal eu já estava louca, já estava a entrar já estava mesmo quase a desistir de comprar as peças a minha irmã já se queria ir embora nós íamos fazendo assim trocas e conforme nós estávamos na fila nós tínhamos tempo para encontrar mais peças e se não houvesse fila para ir experimentar ainda tínhamos experimentado outra vez mais peças e houve uma peça que eu já não fui experimentar que me arrepende um bocadinho não ter escolhido o XS e escolhi o S mas não tem mal porque eu consegui fazer uns ajustes e qualquer coisa também posso ir trocar a peça portanto também não é por aí mas eu só tenho uma coisa a dizer eu nunca mais vou o primeiro dia de saldos fisicamente acho que prefiro fazer em casa online nunca mais vou fisicamente porque foi terrível eu detestei estar tantas horas em filas eu estou aqui a reclamar de uma coisa que as pessoas que normalmente vão ao saldo já estão habituadas e já sabem que é assim mas como eu já não ia há tanto tempo ao meu primeiro dia de saldos epá, fiquei louca fiquei louca, mas pronto vocês estão aqui não é para me ouvir a reclamar dos saldos mas sim para ver as peças que eu comprei portanto vamos mesmo começar pela Zara e vou já começar pela peça que eu comprei um bocadinho grande demais que é este vestidinho da Zara à tigresa ela, o preço original não sei quanto é que é porque não está aqui e está cortado mas ela está aqui por 20€ porque está cortado, não sei porquê e é assim, à tigresa eu por norma não vou muito por estas coisas mas eu gostei tanto do corte estas coisas, coisas à tigresa eu sei que agora estou com uma camisa online à tigresa mas sinto que este padrão é mesmo tigresa é mesmo forte portanto eu por norma não arrisco não me arrisco em utilizar estes padrões tão fortes mas eu decidi arriscar e gostei imenso gosto imenso de como assenta a parte dos ombros acho que fica muito elegante porque tem aqui a maneira como foi cozido então eu gosto muito como fica nos ombros ou onde me fica grande é nos ombros e no peito é muito grande nesse aspecto mas de resto fica-me bem portanto também não sei se vou trocar ou não porque sou muito preguiçosa de poder trocar peças desculpa, sou sincera mas gostei ao todo gosto como assenta acho muito girly e acho que até o corte é um bocado mais juvenil mas acho que eu utilizando isto com umas meias pretas com um casaco preto de leather ou assim de napa acho que ficava muito fixe e com uma mala preta acho que seria como eu vou utilizar e como isto é muito cotado vocês vão estar a ver eu vou utilizar com um soutien assim de renda para vocês conseguirem ver tipo um bralete e gostei imenso da peça e gosto imenso dos promenores de ter aqui estes botões grandes à frente a próxima peça que eu comprei eu ainda estou na dúvida se eu gosto ou não ainda estou na dúvida porque eu estava na fila e vi a peça ali e pensei ah, why not? custava 18€ eu comprei por 12,99€ e só para que vocês saibam eu comprei no tamanho L não porque não havia o M não havia o S isso já não havia mas havia o M e eu comparei o L ao pé do M e o M era maior, malta o M era maior isto não é a primeira vez que me acontece na Zara e em outras lojas dos tamanhos que estarem todos trocados eu não percebo mas isto tem-me acontecido imenso portanto quando vocês encontram o vosso tamanho vejam acima ou vejam abaixo porque muitas vezes parece que se senta melhor porque isto é uma coisa que eu tenho aprendido imenso este ano porque este ano tem sido imenso às vezes eu tenho camisolas que um S é mais pequeno que o XS eu não estou a perceber o que é que está a acontecer com o fabrico hoje em dia não interessa desde que eu consiga encontrar coisas que me sentem melhor que me interessa e isto é o L e é muito mais pequeno que o M e eu não sei se gosto eu acho que é fixe eu acho que é fixe e é comfy e é cozy e é diferente porque isto parece meio 3D e é diferente mas olha não sei digam vocês no comentário se vocês gostaram desta peça eu acho que é fixe para estar assim num dia mais tranquilo com as calças de cintura subida tipo umas mom jeans e os ténis acho que é fixe assim para andar a fazer recados é uma peça que eu agora ando viciada e que só quero comprar saias midi ela custava 25,95€ e eu comprei a 17,99€ comprei no tamanho o S acho que havia o XS não sei se havia o XS ou não mas o S ficou bem na cintura normalmente eu tenho problemas na cintura porque era uma cintura um bocadinho pequenina então normalmente tenho problemas com a cintura mas ficam bem e acho que é uma peça muito clássico e é daquelas peças em que tu metes a saia podes meter qualquer tipo de camisola estás logo assim pronta para sair para fazer qualquer tipo de coisa tanto para fazer recados porque é super confortável isso também depende da pessoa para pessoa áudio as pessoas podem dizer Glória é sério que vais com uma saia toda tcha 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 para fazer recados vou qual é que é o problema nunca se sabe o que é que é que tu podes encontrar tanto como também pode ser para um jantar ou uma reunião podes utilizar para o que tu quiseres e eu gostei imenso da peça depois eu fui à pool e não sei porquê não encontrei nada não sei porquê não sei se eu é que não eu fui logo à pool depois da Zara então já estava mesmo cansada mas fiquei com pena porque eu normalmente gosto imenso das peças da pool eu gosto imenso das peças da pool da Zara e da Stradivarius eu fico muito com estas três lojas mas não encontrei nada na pool eu achei muito super eu fiquei muito fininha mas Stradivarius encontrei uma saia que eu queria comprar na Zara mas que estava a 30 e era diferente não era tão fininha mas encontrei na Stradivarius é o número 34 por 20 euros acho que nem se que estava em saldo é o preço original super gera malta eu sinto gata 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 com esta saia e novamente agora estou com um padrão de cobra eu ando muito a apostar nos padrões isso não é a glória glória não aposta em padrões mas este ano está a apostar e eu estou a gostar assim da minha coragem e o facto de eu tomar mais riscos com os meus looks portanto eu gosto imenso da saia e novamente eu utilizaria a saia com umas meias pretas com um blazer preto humm e se calhar há uma assim com um brilette mais sexy não sei acho que vai ficar lindíssimo e estou meio entusiasmada para começar a combinarmos com esta saia porque primeiro eu não estou habituada de utilizar padrões e segundo o facto de ter este tom laranja assim pelos lados acho que fica lindíssimo e gostei imenso da peça e é mesmo aquela saia statement portanto fiquei muito contente outra coisa que eu decidi investir na Seragio Vários são cintos portanto eu não tenho cintos tenho um cinto fino em que eu disse que foi a minha tia que me deu queda na manga de resto eu não tenho cintos isso andava-me a enervar portanto eu decidi que hoje era o dia que eu ia investir em cintos portanto um custou 5,99€ que é assim este preto ambos têm assim esta entradazinha esta entrada eu nem sei descrever cintos malta não percebo nada de cintos parte onde apetou o cinto é assim tanto numa como na outra comprei uma preta super básica eu não sei se isto vai me pegar grande ou não era o tamanho mais pequeno que lá estava apesar de ainda haver o 70 mas já não havia mais pequeno mas também qualquer das formas este cinto está para fazer buracos facilmente e com bem ai tigreza malta eu não sei o que é que está a passar comigo este ano mas eu acho que um look todo preto com umas calças pretas de cinto recebida pois com este cinto vai ficar bom já estou a imaginar já estou entusiasmada para fazer um look toda à volta deste cinto como assim que agora não utilizava cintos e não me lembro que tem exatamente o mesmo feixe aqui à frente e comprei no 80 queria o 70 mas não havia este já foi 7,99€ não sei porquê deve ser porque tem padrão são exatamente iguais mas este tem padrão não estavam em desconto acho eu e pronto dá novamente para fazer buracos e acho que vai ficar muito giro combinado próxima coisa que eu comprei já estou com elas vestidas são é um bocado seca mas eu já estava a precisar de uma peça assim à imenso que sempre à imenso que sempre não consigo falar à imenso que sempre que são umas calças de fato treino e eu tenho calças de fato treino mas não são assim muito fixe então isso andava-me a chatear um bocadinho porque eu gostava de ter umas calças de fato treino em que eu pudesse ir para a rua ir fazer recados e que me sentisse até fixe com elas portanto eu encontrei estas custaram 12,99€ comprei o XS e eu estava não eu não quero comprar o XS porque vai-me ficar apertado e calças de fato treino é para estar à vontade ficam lindas 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 até são de cintura subida malta até são de cintura subida portanto fiquei mega contente com estas calças de fato treino que será de várias enfim e sentam-me muito bem temos duas lojas por fim que ambas não estavam em desponte depois está-lhe e não compro algumas peças em desponte é o que acontece portanto esta primeira loja é tudo em companhia mas era uma perfumes em companhia que não tem muitas marcas que é a Diviseu no fórum Diviseu foi onde eu fui fazer as compras e eu estava à procura de uma base eu queria a Make Up For Ever mas eles não tinham lá a marca nem sei se tem nas outras perfumes em companhia ou não penso que não mas eu queria a Make Up For Ever porque a Bárbara e a Rita Serrano falaram numa que era a Velvet ou qualquer coisa então eu queria muito experimentar felizmente não tinham então eu optei por esta da Make Up For Ever que é a tonalidade 45 é o que eu estou a utilizar na minha pele e sinceramente eu estou a amar a cor eu pensava que ia testar a cor demorámos imenso tempo até encontrar a minha cor porque esta gama não tem muitas cores acho que tenho imensa pena porque não tem muitas cores isso não vai dar para muitos tipos de pele de cor o que é tipo Make Up For Ever o que é que está Make Up For Ever não Make Up Factory o que é que está a acontecer porque a base é fixe e é oil free e eu estou a utilizá-la e estou a me sentir mesmo fixe com ela e adoro a cor porque eu sinto-me dourada e eu nunca me senti dourada e eu gosto de me sentir dourada isto pode não estar a fazer sentido para ninguém mas eu sinto-me assim um bocado blowy estou a gostar imenso portanto comprei esta ela é assim não sei se vale a pena mostrar mas ela é assim é assim bebezinha e ela custava 20€ mas eu consegui fazer a ficha de cliente estava logo 20% de desconto portanto acabou por estar não em sala mas acabei de desconto então consegui comprá-la por 16€ e 16€ por uma base não é cabe de tudo não é de tudo e eu estou a amá-la eu ainda não sei como é que ela se como é que ela se comporta por um dia inteiro de maquilhagem um dia inteiro com ela posta na face portanto eu posso depois dar-lhes um feedback através dos insta stories mas por agora estou a amar a cor sinto-me dourada gosto imenso como fica na face a cor e a minha cor é a 45 dark beige meu pó para matificar a pele acabou e nos perfumes e companhias eles tinham algumas marcas mas eram um bocado caras e eu sinceramente não queria estar a gastar muito dinheiro num pó compacto caro queria ir para algo mais barato então eu decidi ir à Kiko e encontrei este aqui que não estava em promoção a Kiko estava em promoção em tudo menos neste pó em algumas coisas não estava mas eu sou um bocado estreia esquisita com pós eu gosto de pós translúcidos eu não gosto de pós que matificam mas que tenham cor não funciona eu já utilizei a Kiko e não funcionam no meu tipo de pele não gosto da textura portanto eu decidi ir para este que é um translúcido que é da Kiko ele é assim tenho utilizado agora tenho gostado mas tenho de testar melhor e custou mais ou menos também 12 euros eu falei muito rápido de pó porque entretanto me ligaram porque eu vou passar a passagem de ano quando vocês estão a ver este vídeo eu estou a ir para o Lintes que é onde eu vou passar a minha passagem de ano para as minhas de São Domingos vai ser a minha primeira vez lá estou mega entesiasmada dizem que é muito bonito mas pronto basicamente estas foram as minhas comprinhas em relação à base e ao pó posso dar mais feedback ou noutro vídeo ou através dos insensores o pó não sei se mencionei custou 12 euros não foi muito caro na minha opinião não estava em promoção infelizmente e pronto espero muito vocês tenham gostado do vídeo não se esqueçam de seguir-me no meu instagram gloria B.Dias gloria B.Dias gloria B.Dias que é de gloria B.Dias não sei se vocês sabiam mas eu sou gloria B.Dias exatamente portanto gloria B.Dias subscrevam o canal não se esqueçam de ativar o sininho é mega importante para vocês não perderem um único vídeo e colocarem um grande agosto um grande agosto e não se esqueçam de comentar qual é que foi a vossa peça preferida se vão comprar alguma e se gostam daquela camisola meia 3D porque eu ainda assim estou na dúvida gosto muito de vocês e vejo-me no próximo vídeo tchau